Olá, está entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre o bem-estar da mente. Eu estive no CPA, no Centro de Psicologia Aplicada da Unipar de Umarama, para conversar com a responsável técnica Silvia Lene, que falou sobre um projeto de extensão, o plantão. Confira agora. Hoje o programa Estética e Bem-Estar está aqui no CPA da Unipar de Umarama para conversar com a responsável técnica Silvia Lene e também orientadora do projeto de extensão, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Silvia Lene, hoje a gente vai falar então sobre esse projeto de extensão, que você é orientadora e qual é esse projeto? Olá, tudo bom? O projeto que a gente está desenvolvendo, o projeto de extensão, que faz parte do serviço escola, do CPA, e a gente trabalha com a questão do atendimento emergencial. Então a gente tem esse cuidado de perceber a pessoa que chega até a nossa recepção solicitando atendimento, ao momento de fazer esse cadastro, a gente tenta triar, ou às vezes até na relação com as secretárias, compreender se é de emergência, se é de urgência, se tem essa necessidade já de oferecer. Porque muitas vezes a pessoa vem até nós e aí é feito o cadastro e vai para uma filha de espera, mas às vezes entender que o que ela está precisando é naquele momento, às vezes por uma questão de uma crise de ansiedade, algum sofrimento, alguma situação, alguma vivência por qual ela está passando, acaba desencadeando algo que ela precisa ter esse acolhimento. Então o projeto, o PAP, ele vem para acolher essa demanda, então a partir do momento que a pessoa chega até o CPA solicitando esse atendimento, já tem um estagiário, que o estagiário fica de segunda a sexta-feira, já disponível para acolher essa demanda. Que legal, professora. O nome do projeto é o PAP, né? Que é o plantão de atendimento psicológico. O PAP se dá em três momentos, em três sessões, tendo que a primeira a gente já trabalha como um único e singular esse atendimento, porque a gente acaba não tendo esse controle se a pessoa vai voltar, né? Então primeiro a gente faz esse acolhimento do que essa pessoa está trazendo, qual que é a demanda, né? No segundo momento a gente faz a questão da intervenção e no terceiro momento, que é a terceira sessão, a questão da devolutiva, se há necessidade de encaminhamento, muitas vezes voltar para aquela fila de espera, mas entendendo que a demanda inicial já foi trabalhada, já foi acolhida, para que ele pode também procurar a psicoterapia. Que legal! Então o paciente ele vem até o CPA e o plantão ele tem o objetivo então de dar esse primeiro atendimento, né? Que pode acontecer em um único momento, né? Que é aquele atendimento da emergência ou até ter um feedback em mais dois encontros. Sim, ele não tem essa questão de só ser um momento, né? A gente abre para esses três momentos, né? E assim, o plantão de atendimento psicológico é plantar um acadêmico, é plantar um profissional aqui para a gente já receber essa demanda, né? Então a partir do momento que ela chega, às vezes ela não precisa ter já um horário marcado. A partir do momento que ela chega, às vezes solicitando, né? Às vezes aparentando ou se colocando alguma fala na frente, ou às vezes nós RTs também acaba percebendo esse movimento, a gente já encaminha até para a gente entender o que esse sujeito está passando, o que está acontecendo, se é mesmo uma questão de pap, né? Às vezes só uma conversa já ajuda a pessoa a clarificar, né? E novamente conseguir se organizar perante os sentimentos, perante aquela vivência. A gente bate muito na questão que hoje a gente vive um momento que a gente não está tendo um tempo para conversar, para expressar. A nossa rotina nos suga muito dessas relações com o outro, né? Então às vezes a gente precisa desse momento, alguma crise que a gente passa no dia a dia, né? Uma vontade às vezes de conversar, de entrar em contato, mas às vezes o outro não está também aberto para ter essa escuta. Então o pap vem também, né? Nessa mão de dar essa escuta psicológica, de acolher o que essa pessoa está trazendo, para também trazer essa questão talvez de reorganizar essa vivência, né? De também abraçar essa demanda desse sujeito. Certo. E após esse momento, então, do atendimento do plantão, né? Se for necessário que haja psicoterapia, então esse paciente é encaminhado para uma fila que hoje, né? Está em torno de cinco meses de espera? Isso, mais ou menos. Devido à grande procura que nós temos, né? No serviço escola, a gente deve estar demorando cinco a seis meses para fazer esse atendimento. Por isso dessa importância, né? Porque às vezes aquilo que era uma demanda inicial, ao longo desse tempo, ou desfez, ou refez e veio outra, ou muitas vezes essa pessoa já procurou outro atendimento. A gente também trabalha com psicólogos conveniados, que é um projeto muito bacana também, que é abraçar os egressos. Os profissionais que já foram formados, eles se conveniam com a gente, a gente faz todo um processo, um cadastro, né? E quando a gente percebe que talvez a urgência já é encaminhar para esses psicólogos conveniados, a gente também já direciona. A questão do psicólogo conveniado, que tem um valor que eles cobram, né? Que é 10% em cima da renda líquida desse sujeito. Mas muito não tem condições de pagar. E a gente trabalha com a possibilidade de voltar para a nossa fila de espera. Quando a gente percebe que é um caso de emergência, de urgência que não dá para esperar, né? Ou a gente encaminha para a rede, né? De assistência social, né? Na rede de saúde. Ou a gente, né? Coloca para a nossa fila de espera e coloca às vezes como urgente. Da primeira vaga que surgir, a gente tenta fazer o encaixe. Certo. Uma coisa também muito interessante é que a gente observa nesse cenário todo, né, Silvio Lene? Que é essa procura, né? Então, assim, porque há muitos profissionais aqui no centro para atendimento e mesmo assim, né? Há uma fila de espera. A gente pode dizer que essa procura também é um cenário de que atualmente as pessoas têm precisado desse recurso da psicoterapia, né? E há uma demanda crescente pelo profissional de psicologia no mercado? Sim. Sim. A gente vem percebendo mesmo, né? Essa questão desse momento da pessoa poder estar falando sobre si. E às vezes a gente encaminhar para a psicoterapia. A psicoterapia, ela tem, né, um encaminhamento ao longo, né, do processo. E às vezes a pessoa, às vezes, só quer conversar. Uma situação focal, né? Uma situação, às vezes, que aconteceu num dia. Exemplo, né? Uma pessoa que talvez perde o emprego. Então, ela precisa, às vezes, né, clarificar, organizar tudo aquilo que aconteceu. Algo inesperado, né? Outra situação, uma situação de luto, uma perca de um ente querido. Então, elaborar também, né, esse processo de luto em relação a essa vivência, né? A questão de briga de namorado. Nós estamos aqui na universidade, uma das questões que a gente vivencia é muita crise de ansiedade em época de prova, né? Apresentação de TCC. Então, às vezes, eles precisam desse momento, né? Então, se eu coloco uma fila de espera, uma psicoterapia, às vezes, não é esse o foco, né, daquele atendimento. E sim, mas esse focal, essa acolhida, essa escuta que, às vezes, já vai dando suporte para essa pessoa conduzir toda essa vivência em relação ao que ela vem trazendo para nós. Silvilene, também há toda uma estrutura, né, com esse projeto de extensão, que é o apoio dos estagiários e dos próprios acadêmicos, né, já do quinto ano de psicologia. E hoje tem quantos estagiários participando? Funciona assim, ó. No começo do ano, a gente abre, né, o projeto, estende para o aluno do quinto ano, por entender que eles já têm uma maior compreensão perante a questão do atendimento, desse olhar clínico, né? E aí, a gente oferece 10 vagas. A partir disso, a gente faz a seleção e a gente, no primeiro momento, no primeiro trimestre, a gente entra com a questão da teoria, né, da gente trabalhar e refletir a questão do que é um plantão, né, diferenciar esse plantão do atendimento, psicoterapia, de aconselhamento, né, para que também fique claro para eles como conduzir. Porque é um atendimento único, às vezes, vai ter começo, meio e fim, diferente da psicoterapia, que é algo construindo a longo tempo. A partir disso, sentindo que eles estão preparados, conforme eles vão também, né, demonstrando para mim como eles estão se colocando, a gente abre, né, para o atendimento ao público, né, atendendo essa demanda. A gente tem como objetivo deixar todos os dias um acadêmico como referência. Então, hoje, a gente está com, de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, todo momento com alguém, um acadêmico referente. A todo momento, isso é um horário que eu também estou, enquanto RT, precisando de alguma coisa, às vezes, se vem alguma situação que foge também do conhecimento deles, eles têm essa abertura de sair da sala, de me pedir uma orientação, às vezes, até me finalizar, ou conduzir o caso, né, tendo esse suporte também para o acadêmico, compreendendo ele nessa formação profissional que ele também está se colocando a vivenciar. Que legal! Nossa, um projeto, então, que também colabora muito para a formação aqui do Acadêmico de Psicologia da Unipar, né? Silviane, muito obrigada, então, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas, né? Fica a dica, então, para a população, para você que está nos assistindo sobre o projeto de plantão de atendimento psicológico aqui do CPA de Moarama da Unipar. Conversando, então, com o Alessandro, que é acadêmico do quinto ano de psicologia aqui da Unipar de Moarama, a gente continua falando sobre o PAP, que é o projeto de atendimento psicológico aqui do CPA da Unipar de Moarama. Alessandro, você como acadêmico, né, do quinto ano já, já está para se formar, né, Alessandro? E você tem participado desse projeto do plantão, como que é participar desse projeto? É um desafio. Eu entendo que é uma oportunidade de aprendizado teórico, prático, a gente carece bastante de experiência, então, através do plantão, a gente pode ter um contato com a prática psicológica. Alessandro, passado, então, essa parte teórica, né, que vocês fazem, a parte prática também, aí você começou desde o início do ano estar nesse projeto e agora você já fez algum atendimento? É, já fizemos vários atendimentos, né, é muito interessante interessante você poder articular o conhecimento teórico na prática, porque, às vezes, pode acontecer de alguma problemática do cliente também ser a sua. Enquanto acadêmico da universidade, a gente pode contar com o apoio de profissionais que já têm bagagem, já têm conhecimento, experiência, e seja para ouvir ou para dar uma orientação em relação ao que pode ser feito. Certo, e das pessoas que você já atendeu, Alessandro, quais foram os casos que já chegou para você? O que é mais comum hoje em dia as pessoas sofrerem, né? A gente nunca sabe o que vai aparecer, né, mas já atendi clientes com a problemática de mutilação, de suicídio, ataque do pânico e vem muito a questão relacionada à ansiedade também. Que é um mal hoje da sociedade, né? As pessoas já chegam com uma crise intensa, né? Entendendo também que a sociedade ela cobra resultados, né? E as pessoas elas se prendem muito à questão do que vai acontecer no futuro ou se pautando também ao que aconteceu lá no passado deixando um pouco aquilo que está sendo feito no presente. Certo. Alessandro, e o que você acha desse projeto para a formação acadêmica, né? Enquanto ainda acadêmico de psicologia, você acha que colabora para o processo de formação? Falo por mim e eu considero essencial na minha formação entendendo que eu careço de experiência e está, como foi dito, está aqui na universidade antes de estar ingressando no mercado de trabalho ajuda a gente a ter um pouco mais de segurança em relação... porque o que acontece? Quando a gente começa a atender pode vir muito a questão de será que eu estou fazendo certo? Será que está errado? E acredito que como tudo que é novo gera vários sentimentos seja insegurança, seja medo ou algum ponto cego que a gente não consegue visualizar. E aqui, estando sob supervisão, a gente pode estar se transformando e podendo, de certa forma, proporcionar essa transformação para os usuários que vêm procurar o atendimento. Certo. E existe uma faixa etária predominante hoje para esse atendimento ou não? Não. Qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. As pessoas têm procurado ajuda? A gente só não atende criança, mas adolescente, adulto, idoso. Todo mundo precisa de ajuda, né? Hoje em dia. Somos todos seres humanos. Todos precisando de ajuda, né? E a gente pode dizer assim também que esse processo de formação e essa experiência que você está tendo, né, Alessandra, enquanto acadêmico, você também observa que na perspectiva futura que você tem de profissional de psicologia, né? Além desse processo de formação, você também observa a importância de estar sempre a par desses problemas que a sociedade enfrenta? A gente passa por um processo crítico, né? Na forma como a gente quer se portar como profissional. Então, através dos atendimentos, querendo ou não, acarreta numa reflexão acerca do que não somente do profissional que a gente vai ser, mas do ser humano que a gente quer se tornar, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Porque se a proposta é promover uma transformação, a transformação começa antes no profissional, no sentido de o que a gente tem para proporcionar aqui. Então, como foi dito, são várias demandas e a gente não sabe de tudo, né? Mas é exatamente por não saber de tudo que possibilita a gente aprender mais sobre o nosso cliente no sentido de que nenhuma história é melhor do que a outra, mas a gente pode estar conhecendo mais sobre o que é ser o que é ser ser humano. Alessandro, então, para a gente concluir, né? Você acha que vale a pena participar do projeto de extensão? Com certeza. A experiência que a gente tem aqui não é só de agora, né? É lá para frente. Acredito que é uma bagagem a mais de conhecimento a respeito da prática e a respeito de si mesmo. Muito legal. Sucesso, então, para você, Alessandro. sucesso para o projeto de extensão e eu espero que você que esteja em casa tenha gostado do nosso assunto de hoje. Hoje a dica da semana vai falar sobre nutrição. Quais tipos de fome a gente pode ter? Fome física, fome emocional? Quem vai falar um pouco mais sobre o assunto é a nutricionista Isabela. Confira agora. Hoje o programa Estética e Bem-Estar conversa com a Isabela que é nutricionista egressa aqui da Unipar de Umarama do curso de nutrição e hoje, né, Isabela, você veio fazer uma visita aqui na Unipar para poder falar um pouquinho mais sobre esse processo que a sociedade tem enfrentado da má alimentação e a relação com a obesidade, né? Como que é esse panorama hoje? Bom, antigamente nossa preocupação era muito com a desnutrição, né? Então, as pessoas continuam se alimentando de forma errada porém agora o nosso grande problema que a gente encontra é a obesidade, né? É o que a gente enfrenta na verdade. Porque as pessoas elas acabam se alimentando de uma forma muito errada até por conta dos processos do dia a dia, da correria então assim, eles preferem algo mais rápido algo mais prático e acabam então partindo daí pelo lado de fast food lanches, refrigerantes, enfim Que são alimentos ultra processados Exatamente E aí existe toda uma relação com aqueles alimentos que são mais saudáveis e esses que são mais fáceis né, Isabela? É, porque daí assim a pessoa para ela chegar em casa às vezes preparar um almoço fazer alguma coisa assim onde ela tenha que desempenhar tenha que, na verdade ter um tempo para fazer aquilo então ela não consegue realmente acabar deixando a desejar por conta dessa correria E aí fica mais fácil encarar uma comida pronta Ah, fica né É bem mais fácil Isabelle, hoje no seu consultório qual é a maior queixa? A obesidade né, eles sempre procuram a maioria para eliminar né, percentual de gordura corporal e daí a gente acaba entrando na questão tudo conforme a gente vai conversando com o paciente a anamnese que faz a busca da vida dele porque a gente conversa isso com ele né, então a gente tem que ter essa intimidade porque querendo ou não nós nutricionistas nós mexemos com um dos prazeres da pessoa né que é o comer então assim conforme a gente vai conversando com a pessoa a gente consegue então achar alguns pontos ali que a gente tem que trabalhar como compulsão alimentar por que que tá comendo e daí a gente entra também em tipo de fome né a pessoa fala assim ah, eu como muito mas você come quando você está com fome? Não, eu como quando eu estou com fome então assim eles sempre tem essa essa resposta muito no automático e muito na certeza e é quando daí a gente começa a conversar mas peraí mas você sente fome quando? Ah não, mas eu sinto fome o dia inteiro então assim uma coisa que fisiologicamente é impossível né porque conforme você se alimenta né nós temos dois hormônios que é a grelina e o GLP1 que eles são os hormônios que eles avisam quando a gente está com fome e quando a gente começa a ter saciedade ele também já é estimulado para que você pare de comer então assim existe daí a fome emocional que a gente chama né que é normalmente a pessoa que ela desconta tudo aquilo que está acontecendo na comida né então a gente até faz aquela brincadeirinha ah, eu estou triste então eu vou comer porque eu mereço ah, hoje o dia foi cansativo ah, então eu vou comer porque eu mereço ah, hoje eu consegui uma promoção no trabalho vou comer porque eu mereço então assim eles sempre colocam o alimento a refeição como um troféu ou alguma coisa assim para eles se sentirem melhor quando na verdade a gente só deve comer realmente quando está com fome né que é quando o corpo dá aquele sinal fisiológico o que a gente costuma dizer barriga ronca dor de cabeça tontura então assim lógico a gente não tem que esperar esses processos para comer mas um dos primeiros sinais sempre é o estômago então você sente ele vazio então a hora que isso começa a acontecer então ah, é hora de comer né não o tempo todo realmente sim então a comida ela não é uma recompensa né não nunca pode ser uma recompensa né e na verdade isso acontece muito né hoje em dia também porque ela deixou de ser algo para para te alimentar algo nutricional energético para você conseguir se alimentar viver melhor enfim ter uma qualidade de vida e passou realmente ser uma recompensa né então assim tudo que a pessoa hoje em dia faz infelizmente ela acha que na comida ela vai poder estar buscando ali como se fosse um prêmio alguma coisa para se satisfazer né uma realização na verdade Isabela então quando essa pessoa ela chega com essa fome que ela acha que é física mas na verdade é emocional existem assim sintomas que você identifica ou características que essa pessoa cita que identifica essa fome emocional? é porque na verdade assim como ela já chega num consultório falando assim ah eu sinto fome o dia todo já é um sinal já é porque a gente sabe que é impossível então a gente começa a conversar então assim eu dou dicas né eu falo assim para o meu paciente ah se você acha que você está com fome por exemplo vamos tomar frutas frutas mais simples assim maçã e banana né ah então tá bom se você sentir aquela fome fala assim eu comeria uma banana agora eu comeria uma maçã se tua resposta para você mesmo for não você não está com fome porque se você tivesse fome você iria comer aquilo então é simplesmente uma vontade de comer né certo e depois passado por esse processo também de obesidade que algumas pessoas tentam até enfrentar sozinhas pode desencadear outros problemas? pode pode sim é porque assim muitas vezes a obesidade ela também acaba sendo desencadeada por alguma coisa emocional né então por uma depressão por uma ansiedade então tudo isso entra na parte de transtornos alimentares também que daí a pessoa ela precisa de um acompanhamento de um profissional né pra não desenvolver pra obesidade não acabar se tornando um problema maior ainda né porque daí normalmente a pessoa às vezes ela é obesa e daí ela acaba se tornando compulsiva porque ela come muito em um curto espaço de tempo aí depois dessa compulsão ela pode às vezes até adquirir né a bulimia nervosa anorexia nervosa porque daí a bulimia é episódios né do vômito após uma compulsão alimentar então assim é tudo muito englobado se você consegue tratar desde o começo é melhor ainda porque normalmente quando é sozinho a pessoa já entra já tá num estado assim de desespero digamos então ela começa a fazer umas coisas assim umas dietas que viu em algum lugar então assim não tem um acompanhamento e é como a gente fala cada indivíduo ele funciona de um jeito né já justamente por isso o indivíduo ele é único então assim cada plano alimentar cada planejamento cada reeducação é pra aquele indivíduo em si né ninguém vai ter um planejamento ou uma quantidade de comida igual a dele porque se ele faz atividade física muda o sexo idade altura então ele é muito único então assim por isso que às vezes acaba se frustrando por fazer daí uma dieta alguma coisa que seja fora de um parâmetro pra ele e daí acaba não conquistando não tendo êxito naquilo porque a dieta é uma coisa temporária também dieta é uma coisa temporária né então a gente é reeducação alimentar porque a dieta você faz ali você consegue então eliminar aquele peso aqueles quilos que você queria e daí como a gente já falou sobre recompensa ai eu eliminei agora eu posso comer e é onde a pessoa volta então a ter aqueles episódios né de comer de novo exageradamente enfim a reeducação alimentar não na reeducação alimentar ela aprende como se alimentar então aprendendo como se alimentar ela leva isso daí pro resto da vida e é uma coisa tão séria né Isabela que até você havia comentado antes que a má alimentação ela acaba matando mais que o cigarro com certeza em função de ocasionar outras doenças né como a diabetes a pressão alta é porque na verdade o que a gente fala é normalmente hoje em dia não hoje em dia a gente já encontra crianças adolescentes que tem sim essas doenças crônicas até porque elas também são hereditárias né mas assim por que que antigamente mais os idosos tinham isso porque tudo bem eles comiam mais comida de verdade e tudo mais então assim mas era o decorrer do tempo né com o passar dos anos então eles iam adquirindo aquilo é a parte da fase adulta né até a velhice e isso já conseguia desencadear essas doenças crônicas como colesterol triglicérides diabetes pressão arterial alta então assim hoje em dia não hoje em dia as crianças elas já estão nesse meio de comer errado da comida industrializada e tudo mais desde muito pequeno então assim imagina é muito rápido é muito fácil para eles adquirirem então essas doenças né e daí é uma coisa que querendo ou não acaba com que a gente acabe fazendo uma alimentação mais restrita para aquela pessoa né porque daí o diabético a gente corta açúcar né não não vamos consumir açúcar colesterol em relação à gordura então assim acaba tendo aquela retirada de um alimento que com certeza ele consumia muito e sentia prazer em fazer aquilo então é o que eu sempre digo não é o que você come né mas sim a quantidade daquilo que você está comendo né então não precisa exagerar em nada daquilo que for comer sente vontade de comer o chocolate vai lá comer um pedacinho é um lanche esporadicamente de vez em quando tudo bem agora o que a gente não pode é ter essa periodicidade tipo contínua sempre é nesses alimentos ricos em gorduras em calorias vazias né certo Isabelle se fosse não pra você deixar um recado pra quem está em casa hoje né principalmente pra poder lutar contra esse mal do século que é a má alimentação qual seria? é como eu sempre falo descasque mais e desembrulhe menos então sempre que tiver é tente arrumar um jeito de deixar aquilo mais prático pra você né então se vai no mercado se compra verdura compra as coisas já deixa lavadinho a fruta se possível já deixa picada algumas que não oxidem né então assim já deixa picadinho pra você ter ali o alimento de fácil acesso também mas aí que seja saudável certo Isabela muito obrigada então por ter esclarecido as nossas dúvidas aqui hoje eu que agradeço Laís o programa estética e bem-estar chegou ao fim para reverência ou outros programas é só acessar a nossa fanpage no facebook até a próxima semana tchau Transcrição e Legendas por Quintal E aí